O pastel vem de rolinhos de primavera? História do pastel no Brasil O pastel hoje, como cresceu nos brasil, se originou na década de 40 Por meio dos descendentes migrantes japoneses em Santos Achei que no Japão eles consumiram o pastel por conta da influência chinesa Com a adaptação dos rolinhos de primavera, eles desguiou-os a culinária chinesa Ok, não tava tão errado assim Que adaptaram a receita original dos rolinhos de primavera Os ingredientes tinham disponível no Brasil, substituindo ingredientes como saque por cachaça E segundo eu relato algumas orações, os imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial Difundiram o prato, abrindo pastelarias e intuito de se passarem por chineses Pra se livrarem da discriminação que havia... Cá! Vamos lá Os imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial Difundiram o prato pastel Abriam pastelarias com o intuito de se passar por chineses Já que, né, vinha do rolinho primavera e os da China Pra se livrar da discriminação que tinha na época em razão da guerra Então se abriu uma pastelaria Você era visto como chinês Porque chinês que tinha pastelaria E aí você fugia da discriminação Porque, né, o Japão tava na Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha Caraca, cara! A receita rapidamente se espalhou por São Paulo E depois pelo resto do país Sendo ainda na década de 40 Um dos alimentos mais consumidos no estado de São Paulo Sendo vendido tanto em feiras livres quanto em pastelarias Na década de 50, o costume chega em Rio de Janeiro e Belo Horizonte Na década de 60, o costume se espalhou pro sul do país Em 60 foi fundado a primeira... Nossa, primeira pastelaria em 62 só Maringá Depois da década de 70, chegou no Rio Grande do Sul e Santa Catarina Caraca, cara! Tô surpreso! Caralho, cara! Eu tô realmente em choque com essa história Então, assim, porque a gente tem uma quantidade grande de pastelarias De japoneses também aqui por São Paulo Então é uma herança desde essa época De assumir as delas que abriram essas pastelarias Pra fugir da discriminação da guerra Caraca! Isso eu jamais ia imaginar, porra Jamais ia imaginar Nossa, jamais ia imaginar Jamais ia imaginar Guta informações Essa live aqui tem informação, viu? Essa live aqui é informação pura Vou até twittar isso aqui Vou até twittar Estou em choque sobre essa informação Com essa informação sobre pastelarias Pronto Mandando aqui o tweet pra vocês Difundam o tweet porque é informação preciosa e rara E curiosa Uma informação muito específica Que eu jamais esperava Não esperava de jeito nenhum